Estamos de volta com o seu programa Opinião que hoje recebe Roberto Wagner de Carvalho, coordenador de políticas sindicais aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Preto. Roberto, falamos que os blocos anteriores, como que isso tudo vai impactar socialmente e economicamente, não só em Ouro Preto, mas toda a região. Roberto, como é que o sindicato está conversando, está dialogando, não só com a empresa, mas também com as autoridades, as autoridades de Mariana, Ouro Preto, região, Estado, as autoridades estaduais, federais, como é que está esse movimento? Há uma esperança dessas autoridades de intervir de forma política, neste caso aqui em Ouro Preto, do fechamento da novela? Você tocou num assunto bem interessante, que o problema é político, né? Porque não trata de problema econômico, porque a empresa é viável, ela é viável. O acionista aqui é ganhar mais dinheiro do que ele ganha hoje com outra atividade, vendendo energia, ganhando crédito de carbono, dentre outras coisas aí. Bom, com relação à Câmara Municipal, ela sempre foi parceira, ela foi capaz de mudar até uma agenda que estava lá para inserir essa audiência pública. Até mandar um grande abraço ao nosso presidente, Leão Feijoada. Esse pessoal da Câmara é parceiro. Fecha aqui em mim, Gui, gente. Ô, Leão Feijoada, vereadores aí da Câmara de Ouro Preto, muito obrigado. Vocês têm dado muito apoio, eu tenho acompanhado isso de perto. Como repórter, fiz várias matérias sobre isso. A Câmara de Ouro Preto tem sido parceira aqui do sindicato, dos trabalhadores. Um grande abraço ao nosso presidente, Leão Feijoada, e todos os vereadores aqui de Ouro Preto, que têm se empenhado muito nessa luta, né, Roberto? O pessoal é o pessoal fantástico. Eles têm dado todo o apoio, foram, como com a gente, no Ministro do Trabalho. Tem deputados que estão bastante envolvidos nisso, né, tem o caso do Padre João, do Rogério Correia, tem o caso do Alencar da Silveira, que nos levou, né, a um contato lá com o Ministro do Trabalho. Então, em termos políticos, tem o Céline de Citroncel, que requeriu o primeiro e agora o segundo, a segunda audiência, a primeira audiência pública da Assembleia foi com ele, a segunda também. Tem a João Moraes, que articula para buscar isso. Tem o Pimentel, que já tem um compromisso com a gente de estar discutindo essas questões, né. A gente não entende antecipação, a gente está entendendo a antecipação do fechamento é por causa disso, porque o governo que vai entrar já tem um compromisso. Você acha que a empresa está temerosa em antecipar isso? Ela antecipou. Porque ela poderia sofrer essa pressão política no próximo ano? Ela antecipou, mas ela não vai ficar sem a pressão política, não, porque ela antecipou. Ela antecipou, acho que foi uma jogada para evitar, para ficar nesse governo e fechar nesse. Porque o governo que está saindo, ele não quer terminar o mandato sem muitos conflitos, sem muitos problemas, né. Não quer ter problema com os cofres, coisas assim. E o governo está entrando, ele já tem que entrar com vigor, com vontade. Então, ela antecipou, foi uma jogada estratégica da própria empresa. Então, em termos políticos, nós temos grandes representantes dos cidadãos como todos. A sociedade está entendendo a necessidade de fazer alguma coisa. A gente está entendendo, está sentindo uma certa distância do prefeito, que é o executivo nosso. O legislativo está com a gente, a Câmara está, mas o prefeito em si, ele não tem mantido uma distância do sindicato. Eu não sei se é. Gostaria que ele corrigisse essa postura, chamasse a gente para conversar, buscasse junto com a gente, porque a gente entende que juntos somos fortes, né. Tanto a sociedade civil organizada, porque nós somos a sociedade organizada, né, como também a representatividade, tanto o legislativo como o executivo, né. Tudo numa força-tarefa para resolver o problema. Porque o problema está começando, como falei, com a 9Ls, foi parte com o Alcoa, os ferroligos já estão sendo atendidos no norte de Minas. Aqui em Europeia está sendo atingido, só que a gente conseguiu, com negociações, fazer com que isso não cause problemas de demissões para os trabalhadores. E temos que intensificar isso, porque temos que sensibilizar o Estado para tomar, para intervir. Porque se o Estado não intervir, você pode ter certeza, só de trabalhos diretos, vão ser mais de 10 mil trabalhadores que vão estar desempregados no Estado de Minas Gerais. Em breve. Em breve. Roberto, estou com várias perguntas aqui. O tempo já está se esgotando. Eu vou fazendo aqui, se você puder, em cima das perguntas, ir colocando mais informações, que caso eu não tenha feito nenhuma pergunta assim. Mas eu vou começar com o Flaviano aqui da Balcita. Terá algum remanejamento de funcionários? Então, o que a gente pretende, num processo de negociação, porque o TST estabelece que demissões massas só é possível negociando com o sindicato. E a gente tem que entender que a gente está discutindo postos de trabalho, manutenção de postos de trabalho. Em toda a pauta, a gente tem que buscar a viabilidade e alternativas para a manutenção dos postos de trabalho. Toda pauta de discussão é isso, em primeira instância. Depois, esgotado, todas as possibilidades, aí que entra num processo de negociação em si. Entendeu? Onde tem que se cobrar tudo. Cobrar as concessões que ela teve, cobrar os incentivos fiscais que ela teve, cobrar os apoios do BNDES, do BDMG que ela teve, cobrar os terrenos que ela recebeu do município, cobrar tudo, cobrar o passivo ambiental que ela está deixando, o passivo social que ela está deixando, cobrar o passivo trabalhista que ela está deixando, o previdenciário que nós estamos em discussão há muito tempo para tentar resolvê-lo e com conflito até envolvendo o Ministério Público do Trabalho, que teve que intervir junto com o Ministério do Trabalho inteiro com a ação judicial para a execução de um ataque que ela não cumpriu. A gente quer produção com responsabilidade social e comprometimento. É isso que a gente quer. Bom, Vladimir, eu já estourei o tempo, mas o programa aqui é um programa, vamos dizer se já é especial, porque nós precisamos, tem muita pergunta, eu gostaria que eu vou fazer, eu gostaria que você fosse um pouco mais sintético nas respostas, porque tem muita coisa, eu não gostaria de deixar ninguém, nenhuma dessas pessoas que tem nos acompanhado aqui sem um aposicionamento do sindicato. Vladimir aqui do São Cristóvão, políticos, vamos morrer? Isso está acontecendo em Ouro Preto, cidade patrimônio mundial. Já pensaram quantas famílias estão desempregadas? E a economia na cidade, como vai ficar? Acorda Ouro Preto, é aquilo que você acabou de falar. É isso, com certeza é isso. O cidadão está entendendo o que está realmente acontecendo e o que vem acontecendo ao longo dos anos. É isso mesmo. Isso mesmo. O cidadão está consciente. O Marcos, o Moço Santana, estou muito triste. Sei que já era uma tragédia anunciada, mas mesmo assim, tínhamos uma esperança no fim do túnel. Temos a esperança ainda de uma intervenção estadual, para a gente botar esse país para investir na indústria. É isso que a gente quer, é isso mesmo. A Valéria, aqui do Antônio Dias, são 350 pessoas com psicológico abalado. A Valéria são muito mais, tá? O número aqui é muito maior. Com psicológico abalado, as famílias desestruturadas. Que presente de Natal, que ninguém vai fazer nada? Presente de grego, né, gente? Pelo amor, presente de grego. E ninguém vai fazer nada? Não. Não, nós estamos movimentando. Você pode ter certeza que nós vamos buscar todos os recursos possíveis para a manutenção dos pós-trabalhos. Isso é a posição inicial e tem que ser a posição da vida de uma instituição sindical. Pode ter certeza disso. E sempre foi na instituição sindical dos metálogos. Com certeza. O Fernando, aqui do Moção Sebastião, são mais de 350 funcionários, mas são muito mais mesmo, no olho da rua. No ano passado foram 160. E só por curiosidade, quantos restarão na Indalgo? Na Indalgo, como eu falei, a Indalgo é um processo nebuloso. A caixinha de Pandora, hein? Está nebuloso porque veio de uma intervenção da sociedade. Porque na época ia fechar a fábrica, nós intervimos, a sociedade como um todo interviu e ela mudou a estratégia do fechamento. Quer dizer, ela pôs o Endalgo para aliviar a pressão social, né? Então ela pôs o Endalgo e está fechando pessoas. Eu acredito e gostaria que realmente fosse verdade. Eu não sou que as pessoas... Eu sou otimista, cara. Eu acredito que é possível, entendeu? Mas a gente tem que ser igual o São Tomena. A gente tem que ver os investimentos anunciados, porque nós fomos pegos lá atrás com o investimento que ela falou que ia fazer e não fez. A gente quer os investimentos sendo aplicados verdadeiramente. Geraldo Saramenha, sou aposentado na época da Alcã. Quantas lembranças, boas e amizades. E hoje sinto tristeza em saber da situação que se passa a fábrica. Gostaria de fazer um apelo para as autoridades, ajudar essas famílias a continuar tendo o direito de ter uma qualidade de vida. Isso aí, Geraldo. Toda sociedade tem que mobilizar, tem que entender que o impacto vai ser violento na sociedade europeitana, como na comunidade circunvizinha, como nas cidades vizinhas. Temos que participar das atividades promovidas pela sociedade como um todo. Já tem uma audiência pública marcada da Assembleia Legislativa. Nós conseguimos, devido a essa articulação, a essa movimentação do sindicato, vai ser no próximo quarta-feira, no dia 5 de 11 de 2014, na Câmara Municipal, aqui, às 14 horas. Estejam lá. Porque é importante a sociedade participar, porque a sociedade está afetada e vai ser afetada. Então, temos que participar. Então, somos afetados e temos que nos manifestar e participar das manifestações e dos eventos, cobrando do que nós colocamos lá no Estado para nos ajudar, nos representar, vivamos num país de representação, num modelo de representação, cobrando desses representantes uma postura digna do cidadão ouro-pretânico, do cidadão das cidades vizinhas. O José Carlos da Balquicita, se a novela vai fechar a fabricação de alumínio, por que a empresa está abrindo projetos sociais? Será que é uma forma para ficar bem com a sociedade? Pelo fato de desempregar mais de 350 funcionários, muitos deles pais de família? Estratégias de todo tipo, nos meios de comunicação, a empresa faz, quando ela fala que vai chegar, ela faz. Ela age como se não ia acontecer nada. Mas, gente, pega os conteúdos, as matérias que foram lançadas nos meios de comunicação, vocês vão ver, isso já está caracterizado, sendo dado indício lá atrás, que ia acontecer. Então, é uma forma de transparecer, tranquilidade, manter a sociedade na letargia, sem parada mesmo. Então, é uma forma disso. Aqui que o meu diretor está me cobrando, o Fábio aqui da Vila Aparecida. Uma curiosidade, o que será feito daquele espaço da novela? Vai virar museu? Então, gente, a gente tem que buscar alternativas para manutenção de postos de trabalho. Buscar tudo. Aqui é o Paulo, lá do bairro Colina, lá de Mariana. Qual o plano estratégico do sindicato para ajudar os funcionários? E a mesma coisa aqui, o Carlos Henrique do Alto da Cruz, Ouro Preto vai virar uma cidade fantasma. O sindicato está tendo algum apoio político? O apoio político já falamos, tem bastante apoio político. E agora a última aqui, qual o plano estratégico do sindicato para ajudar os funcionários? Isso, o plano estratégico do sindicato foi feito várias assembleias, participação massiva do trabalhador, é feito as estabilidades da porta da empresa, com o portão tudo aberto, os trabalhadores estão ali e não entram, está certo? Tem eventos, já tem programado esse evento para o dia 5, tem toda a manifestação política e social a favor, convocando toda a sociedade. Porque a sociedade, ela é capaz, eu entendo, eu sou otimista, eu acredito nisso. E quando foi assim, a gente conseguiu algo, entendeu? Foi o fechamento da Redição 2, no final teve um desfecho menos trágico para o trabalhador, graças a essa participação social, entendeu? E graças a participação do trabalhador. Convidamos, vamos gente, vamos na luta, vamos, é possível. É possível se fazer a diferença, se fazer algo de diferente. Nós estamos no berço da liberdade, não é isso? Aqui a confidência mineira rolou aqui. É uma nova confidência, vamos proporcionar essa nova confidência, vamos fazer a diferença, vamos mudar isso aí, essa realidade que está imposta para a gente, né? Infelizmente o meu tempo aqui é muito curto, o nosso tempo que passa rápido, eu sei que a gente poderia ficar a noite toda falando sobre este grande problema, não só social, mas econômico de toda a nossa região, mas eu quero dizer para você, em nome de todos aqui da Top Cultura, a Top Cultura, o programa Opinião estarão sempre de portas abertas aqui para o sindicato, para ser a voz do sindicato, se for assim preciso, se vocês acharem que nós temos esse papel para ajudar vocês aqui. E dizer que, cara, estamos juntos, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para que isso realmente não aconteça. A gente sabe que o fechamento de uma empresa dessa, com tantos portos de trabalho, o impacto vai ser muito maior que a gente consegue visualizar com os nossos olhos humanos. Muito obrigado e volte sempre. Eu agradeço e peço ao pessoal que assiste a Top, do alcance dela, para mobilizar os vizinhos, os familiares todos para participar desses eventos, porque só com a União a gente vai conseguir vencer essa tentativa de imposição do capital sobre o trabalho. Não precisa saber sobre mais-valia para entender como é que foi o capital dentro do nosso sistema, que hoje que é o capital. Temos que repensar esse capital de uma forma voltada para o trabalho. Com certeza. Muito obrigado, Roberto. Quero mandar aqui um abraço também, que estão testados as câmeras aqui, o Paulo, o Luciano, que está acompanhando o Roberto aqui no nosso bate-papo. E eu quero hoje dedicar este programa a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Novelis. A vocês, o programa Opinião está junto com vocês. Vamos estar aqui na medida do possível, sendo a voz de vocês. A Top Cultura estará de portas abertas. Eu quero dedicar o programa de hoje aos trabalhadores e trabalhadoras da Novelis. Até a próxima quinta-feira, aqui na sua Top Cultura, a partir das sete e meia da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri